Olá Masterfãs, bem-vindos ao Mastertuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Mastertuts. E nessa videoaula vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias. E para você participar desse desafio, basta acessar a nossa fanpage no Facebook e na postagem fixa comentar qual é o material que você quer ver nas próximas aulas. Hoje nós vamos aprender a configurar um material muito complexo no V-Ray. Esse é o material Subsurface Scartening, que também é conhecido como SSS. No V-Ray 3.4 essa função foi adicionada de uma forma muito mais completa e assim nós podemos configurar diversos tipos de materiais. Como exemplo nós temos a cera, o sabão, alguns tipos de mármore e outros materiais. Mas nesse desafio um dos pedidos foi para utilizar esse recurso para criar materiais como frutas. Então para essa aula eu vou usar esta cena, onde eu tenho algumas framboesas. Você pode utilizar outros objetos como exemplo. A nossa ideia é realmente aprender como configurar esse material. Você poderá utilizar essas mesmas configurações mudando alguns parâmetros para poder conseguir resultados com outros objetos. Vamos selecionar o Frame Buffer primeiramente para poder ver como é que está o resultado da nossa cena. O que a propriedade Subsurface Scartening faz no material é criar uma propriedade onde a luz ultrapassa o objeto, por ela é rebatida no seu interior e cria um efeito de transparência principalmente nas bordas do objeto. Como eu falei, esse é um material bastante complexo, então nós vamos seguir o passo a passo para poder representar. E é importante que você entenda também que esse é um dos materiais mais difíceis de calcular no V-Ray. Por isso o tempo de render será muito maior. Então vamos selecionar o menu Asset Editor. Vamos começar a configurar o nosso material. Habilitando o layer Subsurface Scartening. Então vou clicar em adicionar um novo layer. E vamos deletar o diffuse deste material. Nesse objeto eu não estou utilizando nenhuma textura. Para representar essa propriedade eu vou utilizar apenas cores. Vamos configurar o preview para a opção Subsurface. Ok. Nós vamos ter uma visualização diferente aqui, olha. E você vai entender bem que o material ele apresenta uma certa transparência, né? Então vamos conhecer os principais parâmetros para representar esse material na minha cena. Observe que o Subsurface Scartening tem diversos layers. Mas ele praticamente se divide em duas partes. Onde você tem a opção Diffuse e o Subsurface, que são as cores do material. E a opção de reflexo, utilizando o layer Specular. Vamos iniciar configurando o IOR do nosso material. Eu vou colocar o valor 1,8. E em seguida vamos alterar as propriedades de cor e configurações do Subsurface. Vamos começar configurando a opção Overall Color. Vamos colocar os seguintes valores. 214 para o vermelho. O valor 31 para o verde. E o valor 61 para o azul. Vamos clicar em OK. A opção Overall Color, ela define a cor principal do nosso material. Tanto para a propriedade Diffuse quanto a propriedade Subsurface. Então vamos modificar a opção Diffuse Color, que é a cor realmente do nosso material. Então vamos colocar o valor 148, o valor 29 e o valor 66. OK. Vamos configurar a intensidade do Diffuse para 0,05. Esse valor já vai ser suficiente para essa configuração. Vamos também modificar a cor de Subsurface. Ela será uma cor parecida com a cor principal do nosso material. Vamos colocar aqui 238, o valor 22 e o valor 58. Observe que no momento que eu modifico a opção Subsurface Color, agora é possível ver a cor do material na viewport do SketchUp. Selecionando a opção Subsurface Color, nós vamos colocar os seguintes valores. 198, o valor 17 e o valor 51 para o azul. Vamos clicar em OK. Vamos modificar a propriedade Scart Radius. Com essa configuração você controla a transparência do seu material. Utilizando valores maiores você tem mais transparência. Eu vou colocar o valor 3 para esse material. E a opção Phase Function, que controla como a luz se comporta dentro do nosso material. Nós vamos colocar o valor 0,8. OK. Essas propriedades já estão definidas para o nosso material. Vamos modificar a cor do Speclar. Essa será uma cor bastante suavizada. Vamos colocar o valor 249, o valor 228 e o valor 234. OK. Vamos modificar a propriedade Speclar Glossiness. Vamos colocar o valor de 0,9. Dessa forma você vai ter um material mais reflexivo. Perfeito. Já temos todas as configurações do nosso material. Como você pode perceber, nós temos muitos parâmetros para poder configurar. Cada material vai ter uma necessidade diferente. Então é importante que você teste com várias cores. Sempre mantendo a tonalidade do seu material. Você pode colocar cores diferentes também para poder criar efeitos. Mas nesse momento, o que é mais importante você saber é que esse material, por ser complexo, também vai demorar bastante para renderizar. Então tome muito cuidado na hora que você for trabalhar com essas propriedades. Vamos renderizar a nossa cena para poder ver o resultado. Vamos lá. Após o redeterminar, esse que é o resultado que nós conseguimos com esse material, observe que essa propriedade vai fazer com que você tenha uma certa transparência nos objetos. Você percebe que ele não é completamente opaco. Essa configuração vai depender da forma que a luz é direcionada para o seu objeto. Então em alguns casos você não vai conseguir visualizar essa propriedade. Então é muito importante você também trabalhar com o direcionamento da luz. Essa cena demorou cerca de 40 minutos para ficar pronta. Uma imagem com o tamanho de 844 por 440. Olha só. Perceba que esse é um material de muita qualidade. O Vray consegue configurar essa propriedade de uma forma muito precisa. Porém, ainda perdemos no tempo de render. Claro que isso também depende das configurações do seu computador para poder produzir imagens mais rápidas. Eu espero que você tenha gostado dessa configuração. Inscreva-se no canal para receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações do canal para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!